O que é ergonomia? Ergonomia. Vou falar um pouco de ergonomia. Ergonomia é uma ciência que estuda a relação dos seres humanos com o seu ambiente de trabalho, tipo de trabalho e utensílios de trabalho. Já é uma ciência que já está sendo estudada há um bom tempo, principalmente desde a época do industrialismo, em que mudou-se a modalidade de trabalho. E aí ocorreu o coadvento da máquina, houve uma mudança no modus operandi do trabalhador, determinando doenças relacionadas ao trabalho. Então muitos estudos foram feitos para poder adequar o ambiente de trabalho, o tipo de trabalho, o material desse trabalhador para ter uma relação harmônica entre o trabalhador e todas essas estruturas que eu falei. Então a ergonomia estuda isso e a cada dia ela vai se desenvolvendo mais, vão se produzindo novos utensílios, vão se estudando a qualidade do ambiente de trabalho, relação, distância, tudo isso é importante para manter uma relação harmônica entre o trabalhador e o seu ambiente. E aí E aí Obrigado.